Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por conta dos inúmeros bloqueios orçamentários, Guilherme Gastadelo, presidente do INSS, enviou um ofício ao Ministério da Economia alertando sobre a possibilidade de paralisação das atividades a partir desta quarta-feira, dia 7 de dezembro. Muitos aposentados e pensionistas ficaram se questionando sobre o porquê dessa paralisação. Inclusive, eu falei um pouco mais sobre o motivo desse dilema na nossa economia em outro vídeo que eu vou deixar no card acima o link de acesso, se caso vocês quiserem entender um pouco mais sobre esse assunto. E após enviar esse ofício, o órgão voltou atrás e afirmou que não terá interrupção de atendimento ao público e que as agências seguem abertas. Porém, com esses bloqueios orçamentários, muitas coisas podem vir a acontecer em breve e algumas pessoas podem ser prejudicadas. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, eu peço para que você já deixe o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal, aqui no Montanari Negócio tem vídeos novos de segunda a sexta-feira, então já ative o sininho de notificações para não perder todas as novidades que eu darei para vocês em breve, compartilhe essas informações com os seus amigos e se caso tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que responderemos em breve. Agora sim, vamos lá! Bom pessoal, no dia 2 de dezembro, o Instituto Responsável por Realizar os Pagamentos dos Benefícios Previdenciários entrou em contato com a Secretaria de Orçamento Federal afirmando não ter condições de prosseguir com os serviços essenciais por conta do bloqueio orçamentário. O ofício que foi encaminhado ao Ministério da Economia foi assinado pelo presidente do INSS, Guilherme Gastaldelo. E o assunto do documento é sobre o impacto das restrições orçamentárias no âmbito do INSS. E nele foi dito que as agências do INSS iriam paralisar as suas atividades por tempo indeterminado, por conta da falta de verbas para realizar os serviços essenciais. Porém, ao que tudo indica, o órgão voltou atrás em sua decisão e no discurso atual foi dito que não haverá interrupção das atividades de atendimento ao público e que as agências permaneceram abertas. Em nota assinada pelo Ministério vinculado ao órgão, foi dito, abre aspas, o Ministério do Trabalho e Previdência e o INSS esclarecem que as restrições orçamentárias impostas nesse fim de ano não ocasionarão interrupção dos serviços do INSS aos segurados. Reforçamos também que todos os pagamentos dos benefícios operacionalizados pelo INSS, como por exemplo, aposentadorias, pensões, benefícios por incapacidade, além dos assistenciais como o BPC, entre outros que estão assegurados. No dia 5 de dezembro, segunda-feira, o Ministério da Economia se pronunciou e disse que apesar da desafiadora questão orçamentária desse fim de ano, o repasse para o pagamento de despesas obrigatórias está confirmado, inclusive para as ações do INSS. Ou seja, pessoal, estão confirmados os pagamentos para assegurados do INSS e para os beneficiários assistenciais, como os do Auxílio Brasil, Segur Desemprego, entre outros. A pasta informou que além dessas confirmações de verbas para os serviços necessários, também houve um incremento atípico acima do esperado para a Previdência Social, em conjunto com a despesa ocasionada pelo cumprimento da Lei Paulo Gustavo. Consta na pasta o seguinte pronunciamento, abre aspas. No total, houve um aumento da projeção para despesas com o Regime Geral de Previdência Social entre a Lei Orçamentária de 2022 e a última avaliação bimestral de despesas de R$ 9,2 bilhões, na ótica financeira de R$ 13 bilhões, na ótica orçamentária. Vale ressaltar que além dos bloqueios orçamentários, a mudança de cenário se dá também por conta da informação de que as demandas de créditos suplementares não serão atendidas em razão do cenário restritivo resultante da avaliação de receitas e despesas primárias do quinto bimestre. Atualmente, o INSS possui cerca de 18 mil funcionários e, de acordo com entrevistas concedidas por eles, o cenário atual é péssimo. Termos como fim do mundo foram usados para descrever esse momento. Nos resta aguardar para mais informações a respeito desse cenário na economia de nosso país que está refletindo nas ações de alguns órgãos como o INSS. Estaremos em alerta e qualquer novidade traremos para vocês em breve. Bom, pessoal, isso era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês aqui hoje. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas se ainda ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e eu peço para que você não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal, notivar o sininho de notificações, de compartilhar essas informações com os seus amigos e de deixar nos comentários também ideias para os próximos vídeos. Muito obrigada pela sua atenção e tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau! Tchau, tchau!